Nós estamos num momento muito importante, que exige reflexões de todos nós sobre a pandemia, o Covid. Aparecem versões de toda espécie, ponderações, e a gente tem que se posicionar, até porque o que está em jogo é a vida nossa, dos nossos filhos e netos. Então a questão é, onde está a verdade? O que está acontecendo? Isso é muito sério, nós não podemos simplesmente acreditar naquilo que ouvimos. Por quê? Porque o contraditório, que é exercitado principalmente pela mídia, ele pode ter vícios de diversas espécies. E isso é preocupante, e muitas vezes até facilmente perceptível. Então, a imprensa, a imprensa pode ser engajada ou não, pode estar cotada, Isso não é novidade. Agora, nossos jornalistas, obviamente, sentem o pesadelo da pandemia. Quer dizer, eles também estão passando por isso. Quando eu vejo de manhã cedo o pessoal já na telinha falando sobre a pandemia, sobretudo, eu fico pensando, poxa, esse povo acordou de madrugada. Não é noleza trabalhar assim. E cansados, estressados. Depois de um ano terrível, como foi até agora, ano de 2020, qual é, de fato, o efeito do Covid que eles têm? Será que eles conseguem sintetizar todas as alternativas? Muitas vezes a gente tem dúvidas. Além disso, até para não ofender aqueles que eles entrevistaram, a maneira de falar do jornalista, um bom jornalista, um bom apresentador, tem que ser cortês, tem que ser. Há uma ética de... que é saudável, quer dizer, não é simplesmente ofender, xingar, falar. Isso não é legal. No ambiente político, queriam ou não, a verdade é uma hipótese oportunista. Quem conhece a política, quem conviveu com o político, eu só não posso dizer, fiz isso, eu posso dizer que é muito difícil o político não se sentir cooptado pelo programa de um partido, pela orientação partidária, pelas lideranças. Isso é muito ruim. O empresarial não é diferente. Então, a gente tem que ter cuidado. Será que pensam realmente nos custos das vacinas, que é o que nos preocupa mais agora? As vacinas têm sido colocadas aí, pelo menos aqui no Brasil, agora está na moda aí a tal de Pfizer. E aí, quanto custa? Quando que ela vai chegar aqui? Ontem, anteontem, antes de anteontem? Nós vimos o diretor da Pfizer dizer, não, mas o Brasil não fechou nenhum contrato de compra ainda. E as outras vacinas? Sentem o que significará protelar exames médicos, vamos dizer assim, recomendados. Esse é o pesadelo que eu estou passando. Eu e minha esposa, nós dois temos necessidade de medicamentos contínuos, tratamentos contínuos. Além de dentista, de alcoolista, de tudo. Tudo está sendo protelado. O que é eletivo não vai, coisa assim. É bom lembrar que o SUS já estava quebrado antes do Covid. Não é quebrado, estava incluído. Estava numa situação terrível, principalmente em estados como o Rio de Janeiro, onde a gente cansou de ver muitas reportagens. E quando falam em sequelas, procuram detalhes desses possíveis efeitos nas pessoas mais novas, sem falar naquelas debilitadas. Hoje mostraram, a senhora de 91 anos saiu, aí disseram, sem sequelas. Bem, é até difícil de dizer se ela já não tinha as sequelas da vida e saiu como entrou nesse sentido. Agora, uma pessoa jovem é muito séria. Eu adquiri uma coleção de sequelas em acidentes de carro, em erros médicos, em problemas de tratamento. E, infelizmente, muita coisa é irreversível. Fazer o quê? Acordo para simpatias, deixa eu ver, federais, compensam perdas locais. Há uma série de entrevistas com o nosso governador. Ele, entusiasmado, o ministro esteve aqui e aprovou aí, assinou alguns empréstimos, ou seja, devolução de imposto que nós pagamos. E isso vale, compensa, a protelar coisas, atitudes, comportamentos que nós esperávamos do nosso governador, dos nossos senadores, ou sei lá de quem mais. Vacinas caras, complexas, poderão ser usadas no Brasil? Estão disponíveis, ainda que em caráter emergencial? Parece que no Brasil temos uma, e que, por coincidência, parece ser a mais cara, a mais complicada, né? Vamos esperar que o fabricante deixe de atender países riquíssimos, poderosos, que estão comprando, pagando, recebendo, usando, para usar no Brasil, com todas as dificuldades de um país de oito milhões e meio de quilômetros quadrados. Nossos médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras, auxiliares de clínicas, hospitais, socorristas, cuidadores, médicos, para recuperação das pessoas, etc., aguentam. Nós temos, quantos morreram, quantos ficaram doentes? Eles estão sem férias, sem folga, trabalhando desesperadamente. E o pior, né? Podem estar usando oxigênio adulterado, remédios ruins, porque, numa emergência, o cara não vai perder muito tempo, né? Mas eu tenho pena, acima de tudo, do nosso corpo clínico aí, que está sofrendo as consequências do Covid carnavalesco, que só apareceu aqui depois do carnaval, né? Faz sentido a insistência em protocolos incompatíveis com o cenário emergencial? Hoje ainda eu estava vendo a notícia que a Anvisa adotou, agora, um protocolo emergencial. E aí, e o resultado disso? Será que vai funcionar? Ou será que, se for o caso, vale até a pena dizer, olha, isso não é uma vacina. Isso é equivalente à hidroxicloroquina. Falaram até em ozônio e outras coisas. Até apareceu de tudo aí. Mas a hidroxicloroquina conquistou a simpatia do nosso presidente e dos Estados Unidos. Países asiáticos não teriam outras opções de vacinas próprias para grandes testes, usos emergenciais? Nós estamos vendo a Rússia, usando a Sputnik. Com cuidado, eles estão aplicando essa vacina numa faixa de idade, onde, se houver reação, é mais fácil tratar. Abaixo de 60 anos de idade. Mas é, já é um passo importantíssimo para reduzir o impacto de uma vacina errada. Qual o custo fiscal dos atrasos? Falam tanto em dinheiro. Nós estamos vendo indústrias paradas por falta de material, comércio parado. Será que já puseram na ponta do lápis quanto custa isso? Aliás, gostaria de ver o sistema 3S dizendo de forma minuciosa quanto isso custa. Eles têm até um tal de impostômetro. Poderiam botar um atrasômetro para a gente saber o que isso significa. Quem morrerá ou terá lesões permanentes? Até lá, início da chegada das vacinas sustentáveis, a meta sustentável de vacinação, isso vai até o fim do ano, sei lá, se for nesse compasso. 2021 ou quem sabe. Vamos ser otimistas que em julho do ano que vem, a vacinação esteja acontecendo num compasso irreversível. E quem vai morrer até lá? Está satisfeito? Gosta de saber que vai morrer? Quantos perderão empregos, empresas, esperanças de vida melhor? Quantos talvez se entreguem à criminalidade para poder sobreviver e sustentar suas famílias? Lógico, os caras mais poderosos têm todo o apoio da estrutura, têm as benesses dos privilégios. E as pessoas mais pobres têm o rigor das leis. Então, nós temos que pensar muito quando vemos entrevistas, conversas, promessas, porque quem paga o pato é a gente. E as pessoas mais pobres, tenho pena delas. às vezes nem instrução tem para entender o que é a COVID.